Música Depois de uma longa jornada, desde Portugal até o Timor, eu saí de Lisboa, fui para Istambul, de Istambul para Bali. Lá em Bali eu comprei algumas peças para Gadara. De lá um voo de Bali para Kupan, que é na parte indonésia aqui da ilha. E depois um ônibus de 12 horas até finalmente chegar aqui em Dili. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei foi desempacotar a Gadara. Ela estava há sete meses parada. Eu troquei o óleo, troquei o filtro, coloquei a bateria nova. Prima! Para mim foi um alívio, sem problemas mecânicos ou eletrônicos para resolver aqui em Dili. Depois disso, eu fui até a oficina do Armando. O Armando é o melhor mecânico aqui de moto de Dili. E a gente trocou a corrente, coroa e pinhão, a relação toda e também o óleo dos freios. E agora a Gadara está pronta para essa nova etapa. E ela é uma moto chique, porque ela fez a primeira revisão em Curitiba, na América do Sul. Depois a segunda em Adelaide, na Oceania, Austrália. E depois agora, a terceira na Ásia, aqui em Dili. E agora nessa semana eu já começo a minha viagem pelas estradas do Timor, procurando novas histórias para compartilhar, já rumo à fronteira com a Indonésia. Para continuar essa longa saga que começou lá em 2019, rumo ao Kirguistão. Vamos lá Gadara, acelerar, acelerar pelas estradas, voltar para a vida, on the road, para a vida, na estrada de novo. Bora!